Passinho novo da favela, que é lá e se apaixonou O menor da Nova Holanda, dança igual jogador Quem sabe fazer essa dança, enlouquece a boneca Vem com o MC, rouba a cena, no pedale e caneta Pedala, pedala, pedala e caneta, pedala, pedala, pedala e caneta Eu vou jogar a bola, no meio da sua espera Pedala, pedala, pedala e caneta, pedala, pedala, pedala e caneta Eu vou jogar a bola, no meio da sua espera Pedala, pedala, pedala e caneta, pedala, pedala, pedala e caneta Eu vou jogar a bola, no meio da sua espera Passinho novo da favela, que ela se apaixonou O menor da Nova Holanda, dança igual jogador Quem sabe fazer essa dança, enlouquece a boneca Vem com MC, rouba a cena, no pedale e caneta Pedala, pedala, pedala e caneta, pedala, pedala e caneta Eu vou jogar a bola, no meio da sua espera Pedala, pedala, pedala e caneta, pedala, pedala, pedala e caneta Eu vou jogar a bola, no meio da sua espera Pedala, pedala, pedala e caneta, pedala, pedala, pedala e caneta Eu vou jogar a bola, no meio da sua espera A CIDADE NO BRASIL